Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Bruno Covas. Obrigado também à presença da Patrícia L., Marco Vignoli, o Jean Gorenstein, o Rocieli Soares e o Zé Medina. Obrigado aos jornalistas que estão presentes no Palácio dos Bandeirantes, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos, amigos, aos que estão nos assistindo diretamente pela TV Cultura aqui em todo o estado de São Paulo. Hoje, agora, ao final da manhã, recebi a boa notícia do Hospital Cirilo Ibanês, da equipe coordenada pelo doutor David Wipp. Eu peço até que projetem, por favor, o relatório do Hospital Cirilo Ibanês. Os exames foram feitos ontem à tarde, por mim e pela Bia, minha esposa. Felizmente, recebemos a notícia de que estamos bem, cumprimos o isolamento de 10 dias, hoje é o último dia desse isolamento e não temos mais a COVID. Uma experiência difícil, ainda que de forma assintomática, mas muito rude. Não é uma boa sensação você dormir, me ajudando que, ao longo da noite, possa ter alguma circunstância que leve você a um agravamento da sua situação. Por isso, volto a recomendar a todos que, por favor, tomem cuidado, usem máscaras ao saírem de suas casas, façam o afastamento social de um metro e meio para outra ou outras pessoas ao saírem das suas casas, tenham cuidado na higiene pessoal, sobretudo nas mãos, e sejam cuidadosos. E sejam cuidadosos também com os seus filhos, com os seus amigos, com os seus parentes. E, sobretudo, aos jovens. Quero manifestar aqui a minha preocupação em relação aos jovens, pois tenho assistido e visto pela televisão a aglomeração de jovens à noite, ou em festas, ou em atividades. Eu prezo, respeito muito os jovens, até tenho e amo três filhos que são jovens, mas não é hora de celebrar, não é hora de comemorar, não é hora de confraternizar. Nós ainda estamos na quarentena, estamos sob risco. Apenas depois da vacina, da imunização da vacina, todos nós poderemos celebrar e voltar ao normal. E os jovens também. Por enquanto, não façam isso, pode colocar em risco as suas vidas. Quero também dizer que hoje nós comemoramos 80 dias do Plano São Paulo. 80 dias desta quarentena inovadora, que tem flexibilizado a oportunidade de forma heterogênea para que cidades e regiões aqui do Estado de São Paulo possam evoluir, possam se manter no estágio da sua faixa de cor ou até, se necessário, regredir. Mas um grande sucesso. O Plano São Paulo demonstrou a sua eficiência ao longo desses 80 dias. Foi citado em veículos de comunicação fora do Brasil, passou a ser referência aqui em nosso país e nós devemos isso ao Comitê Médico, ao nosso Centro de Contingência do Covid-19, ao Conselho Econômico, à nossa equipe de secretários, em especial o Jean Gorenstein, secretário da Saúde, a Patrícia Ellen, a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, e ao Rodrigo Garcia, nosso secretário de Governo e também vice-governador. e a todo um time de secretários e servidores aqui do Governo do Estado de São Paulo que nos ajudaram a colocar em prática este Plano São Paulo. E aos prefeitos.